Alô, raso da show! Jânio Simões, o prefeito moral, perto Produções, é show! A galera se reúne na frente de um bar Cheio de piriguete, pra lá e pra cá Com a latinha na mão, na maior curtição Tá todo mundo aí curtindo o malandrão Com a latinha na mão, na maior curtição Tá todo mundo aí curtindo o malandrão É na praia, no bar, no posto de gasolina Chega pra cá que tá lotado de menina É na praia, no bar, no posto de gasolina Chega pra cá que tá lotado de menina Lá vem o malandrão com uma carrada de mulher E ele vem chegando direto pro cabaré Lá vem o malandrão com uma carrada de mulher E ele vem chegando direto pro cabaré E trouxe na cabina Rafael e Marieta Tem mais venta e se manda carreta E trouxe na cabina Rafael e Marieta Tem mais duzentas e se manda carreta Alô Mariane, alô Marilu Vai descendo até embaixo, é quebrando o bumbum Alô Mariane, alô Mariane, alô Mariane, alô Marilu Vai descendo até embaixo, é quebrando o bumbum Bom dia do malandro, volume 3 Vou abrir o tampão do carro Desce uma caixa de cerveja Bote em cima da mesa E a galera quer beber Galera se reúne Na frente do bar Tá cheio de piriguete Dá lá e pra cá A galera se reúne Na frente de um bar Tá cheio de piriguete Dá lá e pra cá Com a latinha na mão Na maior curtição Tá todo mundo vai curtindo o malandrão Com a latinha na mão Na maior curtição Tá todo mundo vai curtindo o malandrão É na praia, no bar, no posto de gasolina Chega pra cá que tá lotado de menina É na praia, no bar, no posto de gasolina Chega pra cá que tá lotado de menina Lá vem o malandrão com uma carrada de mulher E ele vem chegando direto do cabaré Lá vem o malandrão com uma carrada de mulher E ele vem chegando direto do cabaré E trouxe na cabina Rafael e Marieta Tem mais duzentas em cima da carreta E trouxe na cabina Rafael e Marieta Tem mais duzentas em cima da carreta Alô, Mariane, alô, Marilu Vai me sendo até embaixo É quebrando o bumbum Alô, Mariane, alô, Marilu Vai me sendo até embaixo É quebrando o bumbum